É só isso E o que eu sinto não mudará Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas desleais Mesmo se segure Quero que se cure dessa pessoa Que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Não há tantas pessoas especiais No mundo, tantas pessoas especiais No mundo, no mundo, no mundo Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre Quase sempre É isso aí Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Vinte claro Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Peita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro clavo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Vinte claro Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro clavo Neare Neare Noera Neare Neare Noera Agora se não mais Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro clavo Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro clavo Música Música Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Você disse que não sabe se Mas também não tem certeza que sim Quer saber, quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a fundo, não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não, mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabeça, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh baby Me dá a mão, me leva embora Passou da hora, já bebi demais Ninguém mais me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo, mas estou aqui Escutando baladas bregas Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo Andei fugindo, mas estou aqui Derretido Sentimental Porque deixar de amar não é normal Não se desama dando mero tchau Seja como for Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva, porque eu te amo Onde estiver Onde estiver Onde estiver For Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Procuro um amor Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Para enfeitar, decorar as tua cinduras Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Fazer borbulhas de amor pra te encantar Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Eu ando pelo mundo Prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo Cores Passeio no escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E como uma segunda pele Um calo Uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo Divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Dos meninos que tem fome Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para aqui E as crianças Correm para onde? Transitam entre dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê? Você Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê? Você Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amarco o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir Por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir Esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fal no luna Sombras no porão E o sol vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental E concordou Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pombom Há um licor a mais Ir até que um dia Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Espera, minha mãe Estou voltando O que falta faz pra mim um beijo seu O vale das manhãs Cobrindo as flores E um raio de lua Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas só mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa Das coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Nas lições da vida eu aprendi Que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe Estou voltando Há tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distâncias O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E um cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compote Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci E ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar D supporter Música 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 Até parece que foi ontem, minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor-humor das praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o compósito, que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Minha normalista linda, ainda sou estudante 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 Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque e ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião, o seu bicho preferido Sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? E agora eu era um louco a forgotara E agora eu era um louco familiar E agora eu era um louco E agora eu era um louco ao seu marcar E agora eu era um louco aedeção E agora eu era um louco Rússia repassinada Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Se fosse resolver Iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Trauma ou trafolia E vou pensar que é festa Vou cantar, dançar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra A gente se encontra A gente se encontra Pra uma outra folia E vou pensar que é festa Vou cantar, dançar Vou cantar, dançar É minha garantia E vou cantar, dançar E vou contagiar E sem que se perceba E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava Eu só sei que falava E cheirava E gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente Minha mãe se entregou Esse homem Perdidamente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ele assim Como veio, partiu Não se sabe pra onde E deixou minha mãe com olhar Cada dia mais longe Esperando parada Pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando, enfim, eu nasci Minha mãe Embrulhou-me num manto Me vestiu como se eu fosse assim Muito mais do que um santo Mas por não se lembrar De acalantos A pobre mulher Meninava cantando Cantigas de cabaré Lá, 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 lá Lá, 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 lá Minha mãe não tardou A alertar Toda a vizinhança A mostrar que ela estava bem mais Que uma simples criança Eu não sei bem se por ironia Ou se por amor Resolveu me chamar pelo nome De nosso senhor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Me estoura esse nome Que ainda hoje Carrego comigo Quando eu vou bar em bar Viro a mesa Berro, bebo e brigo Os ladrões e as amantes Meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Os ladrões e as amantes Meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome De menino Jesus Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ela passou do meu lado Oi, amor Eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então Sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham Beijar a praia O sol brilhava De tanta emoção Um rosto lindo Como o verão Um beijo aconteceu Nos encontramos a noite Passeamos por aí E em um lugar escondido Outro beijo Lhe pedi Lua de prata no céu E o brilho das estrelas No chão Tenho certeza Que não sonhava Que não sonhava A noite linda Continuava E a voz tão doce Que me falava Que o mundo Pertence a nós E hoje a noite Não tem o ar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Já não sei onde procurar Já não sei onde procurar Onde está meu amor A noite linda A noite linda ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois discos temgua da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco, a vela branco, navegando é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes Afiscar, basta imaginar E ele está partindo, seria lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho na rua de partida Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar um segundo Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente, a espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho no sol amarelo Que descolorirá E com cinco sincetas eu faço fazer um canto Que descolorirá Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá Tchau gente, obrigado Até a próxima, se Deus quiser A gente se encontra Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você Em que cidade você mora Em que paisagem, em que país Me diz em que lugar vamos viver Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca Vai se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Atravessou meu coração Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Você se lembra Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso não pode ser Mais que uma canção E será fora Uma declaração de amor Romântica Romântica Te amo Se me falas No voy a morir Quero que seja contigo Mi soledad se siente acompanhada Por isso a veces sei que preciso Tu mão Tu mão Tu mão Tu mão Eternamente Tu mão Quando te vi Sabia que era certo Este temor de ayer me he descubierto Tu me desnudas Como ciente razões Me abres do pecho Sempre que me comas De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Venho Eternundo a ver Eternundo a ver O sol cada mañada Besando O cremo Que me has ensinado Miniro tu caga YOLANDA 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 ETERNAMENTE YOLANDA 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 Jolanda, eternamente Jolanda, eternamente Jolanda. Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Ah, eu dizia o Seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os Seus passos Eu vejo os Seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o Seu nome Não me abandone Jamais Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o Seu nome Não me abandone Jamais Não me abandone Jamais Não me abandone Jamais Não me abandone Jamais Um, 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 um Meu pai não tinha educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis vê-lo no chão Com as mãos levantadas pro céu Implorando perdão Chorei meu pai, disse boa sorte A mão no meu ombro, em seu leito de morte Disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai, eu queria saber Não botava nem o pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol saí Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber, seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram Cresceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei, meu pai disse boa sorte A mão no meu ombro Em seu leito de morte Marlin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Marlin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E o seu destino eu sei E o seu destino eu sei Se você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos me tirei Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Corte a carne de vocês E o seu destino eu sei Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente Eu grito em português Tenho 25 anos Tenho 25 anos De sonho e de sangue E de América do Sul E de América do Sul Mas por força do meu destino Um tango argentino Me vai bem melhor Que em luz Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Corte a carne de vocês Tenho 25 anos De sonho e de sangue E de América do Sul Mas por força do meu destino Um tango argentino Me cai bem melhor Que em luz Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês 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 Basta encontrar você no caminho Corte a carne de vocês 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 E entra numa Mostra-maita e tive leozinho E tive canta só E parra de simples tisse leozinho O meu coração tá só E basta encontrar você no caminho Um fio chileão, ai o da maia Arrasando me leão como imã O meu coração é só um pai de toda a cor Quando ele é puro pé e é um leão Um gosto de te ver o sol e o zinho De te ver o trânsito Um gosto de ficar no sol e o zinho Tinha minha jubá Desça perto de você e entra numa Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Eu sem você não vivo Um dia triste Mesmo por isso Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks arabis Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby 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 Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby 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 Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide De nome�� de Jesus E o pensamento lá em você E o pensamento lá em você Eu tenho em você E o pensamento lá em você Tchau. Tchau. Tchau.